Eita pega, que tempo é esse, viado? É, hoje tá. Bom dia, bom dia. Bom dia, Guipa. E aí? Tá melhor? Cara, eu tô... Tô meio cansado desse jeito. Negócio. Porque, sabe, pra mim tá sendo meio pesado. Muito diferente, né? Mas tá sendo pior aqui pra você do que na vila? É a sobrecarga da vila que tá batendo agora? Eu acho que sim. Eu acho que é a sobrecarga da vila. E tem algumas coisas que me incomodam um pouco aqui. Então, assim, por exemplo, a dona Jelinha não faz questão nenhuma de ser simpática comigo. Nenhuma. Eu cheguei, acordei agora, a pauta era eu. Você acredita? Eu tava dormindo. Ela falando assim, não, porque o cara come o dia inteiro. E aí fala que é transtorno alimentar. Então, assim, ela é uma mulher que eu tento fazer qualquer coisa e ela não me dá abertura de ser legal. No churrasco, eu fiz abacaxi pra ela duas vezes e ela falou que tava ruim. Aí eu fiz a carne pra ela e ela falou que tava ruim. Aí não comeu, nada das coisas que eu fiz. Daí, no dia lá da festa, começou a falar que eu não aproveitava a festa, que eu tava no quarto, que eu era chato, porque eu gosto de bebida e tal. Beleza, passou. Mas, senhora, eu não vou brigar com ela. Aí aqui é muito glamour, é muito louco aqui. Só que remete muito à noite, festa. Não é uma parada que eu tô acostumado mais. Minha vida não é mais isso. Você tá querendo sair disso. Eu sou do dia, entendeu? Você falou. Eu sou do dia, não sou mais da noite. Mas, por outro lado, eu não quero sair daqui do programa. Eu quero continuar. Então, eu preciso pensar alternativas, tá ligado? Tipo, eu preciso... Eu tava bem até acontecer toda aquela dinâmica. Tanto que eu tava batendo na tecla de que, tipo, eu não tenho opção de voto. Eu não tenho nada que me faça votar em alguém. Comentei que eu votaria na Tati Pink por falta de afinidade. E aí aconteceu toda aquela escarcel de informações. Eu fui chamado de mentiroso, enfim, e tal. E aí me pegou uma ansiedade da p***, tá ligado? E lá na vila, eu meio que sobrevivia em cima dos perrengues. Então, pra mim, por incrível que pareça, não era tão... Era difícil, mas não era tão difícil porque eu sabia que era perrengue. Aqui, eu queria estar feliz o tempo inteiro. Eu queria estar interagindo... Você tá se cobrando por não estar feliz. Eu queria estar interagindo com vocês o tempo inteiro. Eu queria estar o tempo inteiro junto com vocês nas resenhas e tal. Que não é obrigação. A gente não tem que estar o tempo inteiro junto com as mulheres. Tem que fazer as coisas no seu tempo. Só que eu me cobro muito. Eu, quando eu tô bem, eu sou o meu melhor amigo. Quando eu não tô bem, eu sou o meu pior inimigo. Então, assim, ontem p***, vocês estavam lá na sala comemorando o aniversário da Mari. Eu tava no quarto sem vontade de sair da cama pra ir pra comemorar. Aí, pô, eu acordo cedo de manhã e tá todo mundo dormindo. É o horário que eu fico mais agitado a fim de fazer coisas. Só que tá todo mundo deitado. Aí, na hora que vai passando o dia, a galera vai acordando e o meu remédio vai saindo do corpo, tá ligado? E aí, a distração que eu tenho é a esteira. Aí, o que eu tava fazendo? Eu tava tomando muito café e muito pré-treino. Pra quê? Pra eu ficar acordado... Acordado, agitado e estimulado. Só que isso tá me fazendo mal. Porque meu estômago tá ficando ruim. Eu tô fumando mais. Eu fico acelerado, mas é um acelerado ruim porque eu não vou ficar indo toda hora... Outra coisa que me pega, eu fico pensando assim, pô, tô toda hora na academia. Mas qual que é o problema de eu estar toda hora na academia? Dane-se, tá ligado? Não tem problema de você fazer nada que é do seu fazer, entendeu? Eu acho que você tá... Na minha visão, pode estar acontecendo um... Você pode estar se comparando no sentido de... Eu e a Edilene, a gente até amou isso hoje. A gente também tava sendo da galera da madrugada. Ficava até a madrugada. Só que pra mim, isso é prejudicial. Mudamos. Eu acho que você tá vendo que a rotina das pessoas é diferente da sua... E você tá se comparando. Total, irmão. Mas isso... Mas isso... Mas isso... Não existe regra. O fato de você passar... Você pode passar o dia inteiro aqui na academia. Inclusive, é melhor que tem três câmeras só pra você. Então, assim... Aqui, não é porque você tá o tempo todo na academia que você tá errado. Essa comparação eu faço todos os dias, Caio. Do tipo assim... E eu sou uma pessoa lá fora que eu sou o cara que movimenta o grupo. Que eu sou o cara que chama a galera. A gente também se cobra, sim. E aqui, meu irmão... E aqui eu tô, tipo assim... Eu não... No dia do churrasco, eu me vi comendo sozinho. Aí, depois eu juntei e falei... Posso ficar aqui com vocês? Aí fui, mas assim... Eu já percebi que eu não faço parte de nenhum grupo. Entendeu? E eu sempre fui o cara... Na minha casa verde. Eu era o cara que era o cara que, mano... Que comandava meio que a casa, tá ligado? Sim. Aí você chega aqui... Você começa a pensar assim... Eu fico o dia inteiro na academia. Galera não... Será que a galera vai me cobrar por causa disso? Ah, eu quero ser... Então, assim... Minha cabeça... Eu quero permanecer no jogo. Mas eu quero... Eu quero trabalhar na cabeça pra que as pessoas... Pra eu mesmo perceber que eu posso fazer o que eu quiser aqui. Mas tá tudo bem, sabe por quê? A gente tá no início do jogo. Pra gente também... Tá muito cedo pra... Tá muito cedo pra gente ficar se cobrando. Sim. Porque a gente acabou de sair de um perrengue de 18 dias de uma realidade totalmente diferente do que a gente tá vivendo aqui. Sim. E o pior de tudo, gente... Eu tô comendo como se não houvesse o amanhã. E que bom! Mas isso me faz mal, sabe por quê? Porque eu tô comendo sem... Não é que sem ter vontade. Sem consciência... Sem consciência... Eu tô ansioso e eu vou aí como? Sim. E aí você pega, por exemplo... Aí, de novo, vou falar da Dona Geni. Cara, eu não vou brigar com ela. Sim. Só que, pô, toda vez que eu vou na cozinha, eu tô comendo as minhas coisas. Eu tô tomando meu whey protein. Eu não tô pegando coisa da... Cara, eu não como doce. Eu não como biscoito. Eu não como chocolate. Eu não como, mano, nada que tem naquela dispensa. Eu como o quê? Mano, amêndoa, que é o que eu como. Eu como o ovo e como pão. Nem frio direito eu como, tá ligado? Aí, mano, toda vez que eu entro lá, parece que ela fica olhando pra ver o que eu tô comendo. Eu tô comendo o meu whey protein. Nossa, é péssimo. Eu não tô comendo as coisas da casa. É o meu whey protein. Aí, pô, do nada resolvem colocar dois ovos por pessoa. Meu irmão, dois ovos por pessoa pra mim não enche, mano, meu dente. Mas eu não vou falar nada. Pode comer os meus. Não, mas a questão não é nem isso, tá ligado, Caim? A questão é assim. As pessoas, elas estão acabando com tudo que tem lá dentro. E aí, quem vai se f*** sou eu, que só como ovo. Tá ligado? Tipo assim, entendi. Posso dar minha questão? Óbvio. Isso é uma coisa que você, por exemplo, ontem poderia ter levantado. Tipo assim, porque a regra, regras, elas têm que ser iguais pra todas. Sim. Mas, por exemplo, uma vez que a gente estabelece uma regra que um sai prejudicado, já deixa de ser democrático. Só que você sabe que é f***? Sabe que horas que foi levantado esse assunto? Quando eu estava dormindo. Foi ontem, a hora que eu estava deitado com crise de ansiedade. Mas é aí que tá. Nada impede de você, não é porque o assunto foi pautado ontem que você não pode levantar hoje. Sim. Você refletiu sobre, você pode chegar, puxar dentro da casa. Eu vou esperar, eu vou esperar sair o negócio da votação, sabe por quê? Porque aí vai ser mais uma coisa que eu vou ficar ansioso. Mas ó, eu vou te dizer uma coisa, Gui, em relação a rotina e comportamento dentro da casa, cada um age da tua maneira. E não existe regra, e não existe regra. E não tem o que tá certo e o que tá errado. Você pode jogar o dia todo na academia. Você pode trocar sobre jogo ou observar o jogo da academia. Isso é jogo.